Olá amigos, estamos agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Ponto Novo, Arnóbio Carneiro, ele que vai explicar um pouco pra gente a sua posição e a sua opinião com relação à decisão de independência do PCdoB. Arnóbio, muito boa tarde, muito obrigado por nos conceder essa entrevista e aceitar o nosso convite. Arnóbio, qual que é a sua posição diante da decisão do PCdoB de estar rompendo ou tomando uma atitude de independência com relação à gestão do prefeito Adelson? Boa tarde Felipe, boa tarde ouvinte da Web Interativa. Olha, primeiro é que foi uma surpresa esta posição de independência nesse momento. Primeiro, isso aí, eu militante do PCdoB, filiado do PCdoB, eleito vereador pelo PCdoB e me vi em uma situação delicada. Gostar do PCdoB e agora o PCdoB rompendo com o prefeito que eu ajudei a eleger. Além da questão partidária, tem a questão familiar, então eu analisei, conversei com algumas pessoas, conversei com o partido e entre a situação partidária e a situação de família, eu naturalmente não iria romper com família, já que família é uma coisa que eu prezo muito. Então, com muito pesar, saio do PCdoB e já hoje sou vereador pelo PT. Arnóbio, por que escolher o PT? Porque o PT tem muito a ver comigo, é um partido sério, é o partido que mais fez, mais desenvolveu ações em prol da comunidade mais carente do Brasil inteiro, é o partido que tem o presidente mais popular da história do Brasil e essa razão, entre outras tantas, me fizeram voltar ao PT, já que eu fui filiado ao PT em um passado bastante recente. O que muda agora na posição do vereador Arnóbio Carneiro, agora fazendo parte do Partido dos Trabalhadores? Olha, praticamente não muda, Felipe, porque a linha programática e a linha de atuação do PT e do PCdoB são posições, são programas muito parecidos, então não muda muita coisa, até porque a gente também não muda quando apenas troca de um partido. Acima de uma mudança de partido, a gente mantém a coerência pessoal, mantém o caráter, mantém a postura como cidadão propriamente dita. É dizer que foi uma satisfação muito grande ser militante, ser filiado do PCdoB, infelizmente a direção optou pelo caminho da independência e resta, fica a amizade, a boa relação, a excelente relação com o PCdoB, o PCdoB segue uma linha agora de independência e eu continuo agora vereador pelo PT, agora pelo PT, fazendo parte da base de apoio do prefeito Adelson. Agradecer por essa convivência pacífica, harmoniosa que existiu entre Arnóbio e o PCdoB e agora cada um segue a sua própria estrada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho